Agora, como é que você vê essa declaração do Lula nesse momento e essa disputa local aqui em São Paulo com esses dois padrinhos, Temer e Lula? Olha, eu acho que isso vai além dessa disputa da prefeitura, tem uma razão. Porque quando o Lula faz isso com o Temer, nomina o Temer várias vezes, ele quer usar a figura do ex-presidente que ele supõe que não provoque danos na relação do MDB uma vez que o ex-presidente não é nem mais presidente de honra do MDB, quem é? É o Sarney. Então ele supõe que isso não causa danos e usa o Temer para a construção dessa versão de que houve golpe. Você vê que sempre tem um ministro e ele sempre fala nessa história, porque aí vai construindo, já não conseguiu emplacar a história de que ele foi inocentado pela justiça quando a questão ali foi processual? Pois então, então agora o que falta, ainda tem essa questão do impeachment, que assombra o PT, porque o impeachment pressupõe que tenha havido uma inconstitucionalidade por parte do presidente que sofreu impedimento. E isso precisa ser recontada, essa história precisa ser recontada. Então o Lula vai reprisando isso, usa a figura do Michel Temer, porque supõe que o pragmatismo do MDB não fará com que tenha nenhum atrito do ponto de vista partidário. Ele fazendo isso, agora ele está irritando sobremaneira o ex-presidente Michel Temer, que é sempre aquela pessoa, mas assim, contida. E ele já está, eu conversava ontem à noite com ele, depois que eu vi isso, ele disse, olha, eu não estou entendendo por que ele está fazendo isso. Agora, vou dizer uma coisa, se continuar me provocando, eu vou falar umas verdades, porque eu fui secretário de segurança e olha que frase forte, e sei como lidar com bandido, disse isso. Não falou que verdades seriam essas, mas indicou que seriam coisas que o PT fez e que não fez no governo que ele, Michel Temer, encontrou quando assumiu. Então, temos aqui também um Michel Temer irritado o suficiente para se continuar nesse diapasão, ao Lula continuar, ele também entrar na briga de maneira mais, digamos assim, contundente. Obrigado, Dora.